Olá, isso mesmo. O diretor aqui da Escola Estadual Machado de Assis não quis gravar a entrevista, mas recebeu nossa equipe. Contou que toda a confusão começou já na tarde de ontem, quando um aluno teria dito dentro da sala de aula que se um ataque, como o de Suzano, ocorresse aqui na escola, a primeira vítima seria o diretor. Depois disso, várias conversas foram trocadas pelos estudantes ali, através do WhatsApp, algumas inclusive dizendo que alguns professores teriam sido agredidos. O diretor da escola então chamou a polícia civil que esteve aqui junto com a delegada Sibeli Tristão. Ela conversou com alguns alunos e também com professores que negaram aí ameaças, essas agressões. O aluno também foi ouvido aí, disse que realmente falou sobre o ataque de Suzano e sobre o diretor, mas negou que isso fosse uma ameaça. Todas essas conversas geraram preocupação, tanto de alunos quanto dos pais aqui, essa escola que tem pouco mais de 1.400 alunos, 500 só na parte da manhã. A polícia passou, inclusive, parte da manhã aqui no colégio, monitorando, conversando, mas nada de concreto foi encontrado. Isso acontece uma semana depois aí do ataque à escola de Suzano, aí no interior de São Paulo, onde 10 pessoas morreram, entre elas dois são aí os atiradores, 11 pessoas também que ficaram feridas. Então, em meio a tudo isso, essa notícia aqui na Escola Machado de Assis causou um certo pânico. O começo da manhã foi marcado por conversas. Os professores sentaram com os alunos, explicaram sobre a gravidade aí desse tipo de conversa, ser falado em grupos de WhatsApp, o que causa de prejuízo também para a escola. As aulas agora seguem normalmente, os alunos estão estudando, as aulas da parte da tarde e da noite também não serão prejudicadas. Eu volto com você.